Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. O prefeito envia à Câmara Municipal o projeto de lei que aperfeiçoa a legislação sobre tecnologia 5G em Uberlândia. Uberlândia recebe investimentos de 100 milhões de reais para a construção de novo centro comercial. E ainda, a Prefeitura divulga edital para a seleção de oratórios e relicários para exposição. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! O prefeito Odelmo Leão enviou à Câmara Municipal de Uberlândia um projeto de lei complementar que aperfeiçoa a legislação para a implementação e instalação da tecnologia 5G. Na prática, a proposta regulamenta a instalação no município de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de rádio comunicação, a ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A matéria, conforme justificativa enviada no projeto de lei, define alguns critérios que facilitam e dão mais segurança aos usuários e empresas na instalação dos equipamentos. As alterações excluem a exigência de licença de obra e de seu respectivo alvará de construção da ETR e as respectivas infraestruturas, e flexibilizam o uso do zoneamento, permitindo a permanência ou a instalação destes equipamentos públicos. Uberlândia foi a primeira cidade do Brasil, junto a Uberaba e Franca, no interior do estado de São Paulo, a iniciar as operações do 5G. O anúncio do lançamento da tecnologia na cidade foi feito no dia 15 de dezembro de 2021, em evento realizado aqui mesmo na Prefeitura de Uberlândia, com a participação do prefeito Odelmo Leão e de representantes da Algar Telecom. Uberlândia recebe investimentos de 100 milhões de reais para a construção de novo Open Mall. O prefeito Odelmo Leão recebeu ontem a visita de representantes das empresas Gávea, Empreendimento, Sociedade Anônima, Baduí, Desenvolvimento e Grupo Guimar, da rede Marte Minas, que anunciaram um investimento de mais de 100 milhões de reais na construção do centro comercial, chamado de Open Mall NV Boulevard, em Uberlândia, Com previsão de geração de até 500 empregos diretos, o centro comercial será instalado, e estando em fase de terraplanagem, no cruzamento das avenidas Nicomedes Alves dos Santos e Vinhedos, na região sul da cidade. Durante a visita, o prefeito Odelmo Leão destacou que a Prefeitura de Uberlândia atua com políticas públicas focadas nos setores essenciais, como saúde, educação, social e infraestrutura, que resgatam a confiança da cidade e permitem que o desenvolvimento econômico seja fomentado por meio daqueles que querem ou ampliar seus negócios, ou aqui começar novos, que gerem emprego e renda. Projetado para ser construído em uma área total de mais de 22 mil metros quadrados, o centro comercial Novo Open Mall terá área bruta locável de mais de 12 mil metros quadrados. O empreendimento contará com lojas com tamanhos que vão de 430 a 1.574 metros quadrados, e espaços reservados à gastronomia com 165 a 761 metros quadrados cada. Também terá estacionamento gratuito com 290 vagas, e mais de 1.500 metros quadrados de escritórios personalizados, que estarão rodeados de jardins. Agora vamos para um rápido intervalo, já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Essa é a capa tchua da Ana, mas ela também é uma capa de invisibilidade. Às vezes a Ana não aparece na escola, ela falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo, que promove a saúde menstrual a alunas da rede municipal. O Berlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grandão. A Prefeitura de Uerlândia está com o edital aberto para a seleção de propostas para a criação e exposição de oratórios e relicários. As inscrições serão aceitas até o dia 19 de outubro. No total, serão selecionadas 12 propostas, sendo que seis serão destinadas para produções de oratórios e outras seis para produções de relicários. As inscrições podem ser feitas no portal Prosas. Os objetos selecionados ficarão expostos nos espaços da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no período de dezembro deste ano até fevereiro de 2024. Participe! O Berlândia já soma mais de 40 conquistas no atletismo este ano. Isso porque a equipe de alto rendimento, formada a partir de parceria entre futel, praia-clube e exército, está entre as principais do país na modalidade, com um título, um vice-campeonato e 42 medalhas desde janeiro. No mês passado, por exemplo, a equipe conquistou o título do Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixas de Atletismo Sub-23, disputado em Bragança Paulista, com a participação de equipes de todo o país. A Futel Praia Clube Exército foi representada por 32 atletas e conquistou 13 medalhas, sendo 8 de ouro, 3 de prata e outras 2 de bronze. Parabéns aos nossos atletas! Chino de notícias! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Sandra Ribeiro. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.